Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog aqui nesse canal e hoje eu vou começar a organizar a mudança, começar a organizar as coisas, a mudança ainda não é hoje, mas vou começar a organizar, tirar as coisas do guarda-roupa do Arthur, eu acho que eu vou também já fazer também já do guarda-roupa da Manu e vou organizando nas caixas e vou marcando com o nome, tudo certinho, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa mudança pra poder ficar mais organizado e mais fácil na hora de chegar lá na outra casa. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as caixas que eu já tenho, eu acho que eu já até comentei, mostrei no outro vídeo pra vocês e aí eu já vou começar a ajeitar já tudo já pra ficar ao máximo organizado pra poder ficar muito mais fácil do que a outra mudança que eu fiz, porque gente, a outra mudança, o Vi falou assim, ó, a gente vai mudar, vai ser no sábado e aí quando foi acho que na quinta, sexta-feira eu comecei a arrancar tudo o guarda-roupa, eu comecei a enfiar dentro do saco, não marquei nada, então na hora de organizar, gente, virou uma maloca. Então dessa maneira eu tenho certeza que eu, tenho certeza, depois eu vou falar pra vocês que vai dar mais certo e eu não vou ter tanta dor de cabeça porque eu vou saber, ah, agora eu vou arrumar o quarto da Manu, o guarda-roupa dela, as coisas vão estar já marcadas com o nome, então eu já vou arrumar o guarda-roupa da Manu, já vou arrumar o guarda-roupa da Arthur, já vou pegar a caixa do guarda-roupa da Arthur, já vou arrumar. Cozinha e assim por diante, cada cômodo da casa. Então, bora lá! Ó, gente, eu comentei com vocês que nós temos um amigo que trabalha no mercado e aí ele separou um monte de caixa pra gente, olha aqui o tanto de caixa que ele separou. Nem sei quantas caixas tem aqui, mas eu acho que vai dar tranquilo pra gente fazer a mudança. Tem ainda mais quatro caixas, um pouco maior que essa daqui, lá dentro, e aí depois eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vai estar colocando todas as coisas nessas caixas aqui, que eu acho que vai ficar bem mais fácil a mudança. Aí, gente, se vocês forem fazer mudança, geralmente em supermercados, se vocês forem lá e pedirem, eles arranjam caixa pra vocês. Em fundo de shopping também tem muita caixa, também pode estar comprando também caixa, também não sai muito caro, porque eu também já fui pesquisar. Então, vale muito a pena vocês fazendo dessa maneira, entendeu? Porque fica muito mais organizado a mudança, né? E eu pesquisei alguns vídeos também por aqui, né? A maneira mais fácil, né? Então, bora pro vídeo, já vou começar aqui atirando as coisas do quarto do Arthur e organizando nas caixas. Nossa, gente, faz mais ou menos umas duas horas que eu tô procurando, gente. De verdade, procurando isso aqui, ó. Aí eu parei, já sentei, já fiz, dei banho na Helena e eu tentando lembrar onde tava isso e eu não achava. Falei, meu Deus, onde foi que eu coloquei? Aí eu baixei aqui, tava caindo debaixo do armário da cozinha. Achei, agora eu vou pro vídeo, né? Bora lá. Bora lá. Bora lá? Deixa eu levar a fita pra você. Deixa eu levar a fita pra você. Você vai me ajudar? Bora lá. Deixa eu levar a fita pra você. Deixa eu levar a fita pra você. Ó, gente, pra poder mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Eu tirei, deixei só... Como a gente ia mudar no domingo, hoje é terça-feira. Então, eu deixei duas blusas de frio, pra se caso a horta precisar. E aí, tirei todas as roupas do cabide e coloquei nessa caixa aqui. E eu tenho essa caneta aqui em casa, essa piloto. Aí eu escrevi Arthur Cabide. Aqui é todas as roupas dele de cabide eu coloquei aqui dentro. Agora eu vou tirar as calças, as bermudas e vou colocando as caixas. E aí, a minha dito. E aí, a minha dito. E aí, a minha dito. E aí, a minha dita. Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, gente Vou guardar roupa do Arthur já e desviar Ficam algumas coisas aqui que depois são em outras cascas Que eu vou colocar Já tinha falado dessas glúteas Aqui deixei cueca, ó, com umas duas meia pra ele Porque tem algumas roupas no varal também Aqui não ficou nada Aí como tem algumas roupas no varal, então também ele vai Reutilizando as roupas que estão no varal Ó, deixei essa troca de roupa Também ele vai colocar agora E precisa tirar só os sapatos agora Aí tem assim, esses quadros Tem brinquedo, tem roupado aqui também Aqui no quarto dele Então eu acho que eu vou deixar isso aqui pra poder Colocar nas últimas caixas, sabe? Primeiro eu vou usar as caixas Pra colocar as roupas Que são os principais O quarto da Manu Eu acho que eu vou deixar pra poder fazer depois Porque ela vai usar Ainda muita roupa, né, gente? Tem muita coisa dela Então eu vou deixar pra poder Embalar depois As roupinhas do quarto dela Aí aqui na sala, gente Tem esses documentos Que fica aqui nesse armário Então eu vou fazer uma caixa só de documentos Fora esses daqui Tem outros que estão lá também no meu quarto Aí depois como vi A Bermina agora à tarde Eu vou depois ir lá pegar E vou juntar tudo na mesma caixa Ó, eu deixei essa caixa aberta Porque ainda tem outros documentos Livros, cadernos Que tá ainda no quarto Que eu vou colocar nessa caixa aqui Vou completar ela Aí agora eu vou fazer uma caixa Tem essas decorações, tá vendo? Decoraçõezinhas Aqueles negócios assim O que for de cozinha Eu vou deixar separado Mas tudo que for de decoração Eu vou pegar e vou colocar Numa caixa separada A fada também, entendeu? Tchau 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 Olha, gente, se vocês não tiveram jornal, como eu não tenho, eu tenho esse caderno aqui velho. Do Arthur, ele ficava desenhando algumas coisinhas, ó, escrevia o nome dele, e não, tipo assim, é só pra poder rabiscar as coisas mesmo, sabe? Que criança gosta, então eu peguei ele e tô colocando em volta, do que é vidro, tudo que é de vidro eu tô colocando em volta pra não correr risco também de quebrar. Então se vocês não tiver jornal, pode pegar um caderninho velho aí, com algumas folhas, que nem aqui desse caderno, eu tô usando as folhas que estão todas rabiscadas. Agora as folhas de branco eu não vou usar, eu tenho outro caderno, ele conta as folhas rabiscadas também do Arthur, eu vou tirar o que ele já não tá usando mais, entendeu? Música 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 Ó, gente, já coloquei tudo aqui, ó, tudo embaladinho, só isso aqui que eu não embalei, é vidro, mas é muito grande, apesar que é bom, né? Deixa eu ver embalar. Embalei, vai que, né, né, gente? Vai que, né? Aí o restante, ó, tudo embaladinho. Embaladinho, só não coube esse quadro aqui, aqui dentro, mas tem também outras coisas que nem até no quarto, aí depois eu vou pegar pra colocar aqui dentro também. Então ainda também não vou fechar essa caixa aqui. Como eu não vou tirar ainda as coisas dentro do guarda-roupa da Manu, eu vou tirando essas decorações, ó. Já vou guardando já tudo já na caixa, tudo que é de decoração aqui do quartinho dela. E também vou colocar o que é de decoração do quartinho do Arthur junto com o da Manu também, porque é o mesmo quarto que os dois vão ficar. Música 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 Aqui, gente, tudo que tinha de decoração aqui do quartinho da Manu já coloquei na caixa, não coube nada do quarto do Tutui. Então vou fazer separado as coisas do quarto do Arthur e deu uma caixa, agora eu vou fechar essa caixa aqui. E por enquanto, gente, é isso, né, vão acompanhando aí ao longo dos dias. Ainda tem muita coisa pra me colocar em caixa, organizar, só que aí eu vou mostrando de pouquinho em pouquinho pra vocês. Hoje eu vou fazer isso, vou ter que dar uma geral aqui na cozinha, olha a situação que tá isso aqui, gente. Tá muito bagunça aqui, por isso que eu não vou mexer na cozinha ainda, porque primeiro eu vou organizar toda a cozinha, pra poder separar algumas coisas que eu vou usar no dia a dia e o que hoje eu vou estar guardando. Então a cozinha eu vou deixar pra depois e o meu quarto também. E aí faltam só algumas coisinhas do quarto do Arthur. Na sala eu não tenho quase nada, já tirei já tudo da sala, olha aqui, ó. Ó, da sala faltinha aquelas coisinhas ali e algumas coisas que estavam aqui, ó. Aí isso aqui eu vou colocar junto com as minhas coisas, que é do meu quarto, que é da Tata, que é a Helena, né. Então a gente, aí eu vou colocar em caixas separadas, então aqui da sala também já tá tudo ok. O que vai ser mais tenso é o meu quarto, né, que tem muito mais coisas. E o quarto do Arthur só tem mais algumas coisinhas, que é mais brinquedo, né, colocar em caixa. Então por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou já aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, gente, porque é muito importante aqui pra mim, tá bom, gente? Então é isso aí, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.